O Corinthians começou bem o jogo, bela jogada, Matheus Vital para Casares, que achou um belo passe também para o Gustavo Mosquito, terceiro gol dele no campeonato, olha que passe do Casares para o Mosquito, ele bateu por baixo do Lampoli para fazer um a zero o Corinthians. Aí o Matheus Vital, estava gostando de fazer gol, o Matheus Vital, terceiro gol nos últimos quatro jogos, bateu com muita categoria de fora da área, ele bate bem dali, fez mais um, dois a zero o Corinthians. Aí o passe ótimo do Fagner para o Jô, ele bateu a primeira, o Lampoli rebateu na segunda, ele meteu a canhota na bola, jogou no fundo da rede, terceiro gol do Corinthians, 3 a zero.